Gameplay de Resident Evil 4 Remake, mano, um dos melhores Resident Evil, pra muitas pessoas o melhor, agora refeito, atualizado, mecânicas atualizadas, visuais atualizados, vamos curtir, eu estou, nossa, eu estou muito empolgado pra esse jogo, mano, meu amigo, vambora. Caralho, a ambientação tá muito mais sombria. É bem aquele comecinho, né? Tamanho de rato, bicho, caralho, parece um cachorro, mano, vocês viram? Ei. É, a primeira cabana, meu. Cacete! Tira no saco! Eu lembro desse primeiro cara que aparecia, ele ser mais villager, né? Esse aí tava mais cara de zumbi, né, mano, mais rasgado, mais quebrado. Bruce. Isso é Gondor 1. Hunnigan aqui, qual é o seu rep? A filha do presidente, Baby Eagle. É provavelmente que ela esteja na cidade. A nossa inteligência foi correta, então. Bem feito. Algumas coisas acontecem com as pessoas aqui. Minhas escortas estão... Tem que ir, vamos falar mais tarde. Tem que ir, vamos falar mais tarde. Nossa! Nossa! A primeira vez que eu fui nesse vilarejo, velho. Olha, velho! Sai, velho! Sai, velho! Eu adorava isso aí, velho. Tirei um na boca. Roundhouse Kick, velho. Irado, irado. Meu Deus! Ele tá com fogo no boi, velho. Caramba, ele tá maluco. Cuidado. Detrás de ti, imbécil. Nossa! 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 Caralho! Ele bloqueou uma serra com a faca, velho Mas e aí, mano? O que vocês acharam? Gostou? Não gostou? Deixa o seu like Eu, porra, gostei Esse jogo é muito foda, esse jogo é muito foda Uma das melhores que tem Eu queria zerar ele em VR É possível que em breve eu jogue ele em VR Ou até trago algum conteúdo aqui pra vocês Que dizem que ele é muito bom no VR É a versão antiga, né? Não é só a versão remake Mas, porra, baita jogo Tô empolgadão, queria saber de vocês Gostou? Comenta aí, deixa o seu like Se inscreve no canal pra mais conteúdo Muito obrigado, tamo junto, até a próxima É nóis e tchau